Cestou, pessoal, cestou, e se cestou, é dia de cestas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, bebês, hoje vocês pediram bastante, na verdade, muito mesmo, eu vou falar então dessa mulher, dessa mulher extraordinária e que existe aí, tem muitas possibilidades do que pode ter acontecido na vida dela, que é uma mulher chamada Dorothy Louise Ide, ela teria vivido entre os anos de 1904 a 1981 e todas as coisas que ela fez aí ao longo desses anos foi para uma reconstrução, uma redescoberta do templo de Set I e para as coisas ficarem aí um pouco diferentes, se vocês entenderem porque eu estou trazendo, ela teria dado orientações de onde as pessoas envolvidas no projeto encontrariam o quê, chegando até mesmo a encontrar um jardim que ninguém sabia que existia, e ela teria indicado onde esse jardim existia porque ela alegava que ela viveu naquele local, isso há 1300 anos antes de Cristo, então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo que é bastante importante, também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde, no arroba Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu arrumo aquele jeitinho de repostar, e também vou tentar trazer aí algumas perguntas que ficam no ar quando a gente sai um pouco desse, né, dessa coisa incrível e encantadora que é a história da Dorothy, que são questionamentos válidos que foram feitos lá no ano de 2013, também vou trazer para ver se a gente consegue entender um pouco melhor essa história, tá bom? Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa, então, Penny e Jack, vinheta. A Dorothy Eade, ela nasce na Inglaterra no ano de 1904, mais precisamente no dia do aniversário da minha mãe, 16 de janeiro, só que não de 1904, é óbvio. E o que chama atenção na história da Dorothy é que o que se conta sobre ela, é claro que aí a gente tem que pensar que um adulto contou, não é mesmo? Porque senão não teria muito sentido, é o seguinte, com 3 anos de idade, ela teria caído alguns lances de escada, ela teria se machucado na casa, ela era filha de um mestre alfaiate e de uma dona de casa, e teria se machucado bastante, ficou numa condição em que ela estava desacordada, e isso assustou bastante os pais dela, que mandaram trazer um médico. Ele foi testando os sinais vitais dela e chegou até mesmo a colocar um espelho próximo ao nariz dela, percebendo assim que não tinha nada, que ela não estava mais respirando, não fez aquele vaporzinho no espelho, então os pais da Dorothy, tá, é assim que é relatado, eles teriam ido com o médico pra pegar a papelada, então pra poder fazer, obviamente, o enterro, né, da Dorothy, e ter ali formalmente um atestado de óbito e esse tipo de coisa. Porém, quando eles retornam pro local onde a Dorothy teria se machucado, aí existem duas versões, porque algumas dizem que ela estaria no quarto dela, e quando eles voltaram, ela estaria num cavalo de, aqueles cavalos de madeira brincando, outros que ela estaria, sim, no final do lance de escadas, só que brincando em uma lateral, então já são aí duas versões diferentes dessa mesma história. Como eu prefiro pecar pelo excesso, vamos lá, se tem as duas histórias, a gente tem que trazer, não é mesmo? Então, o que aconteceu nesse momento foi que os pais ficaram extremamente, assim, estuperfatos com o que tinham visto, não estavam acreditando, porque, afinal de contas, eles tinham acabado de atestar que ela não estava mais viva, eles teriam feito isso com o médico, com a presença de um médico, e de repente a menina estava lá, tranquila e calma, brincando como se nada tivesse acontecido. A Dorothy, então, se vira pros pais e diz que ela quer ir pra casa, tá, ela fala, olha, eu quero ir pra casa, e os pais dela acham aquilo extremamente estranho, viram pra menina e dizem, mas querida, você já está em casa, essa é a sua casa, ela diz, não, eu quero ir pra minha casa de verdade. Bom, nessa época em que ela ainda era pequena, parece que ela começou a falar de uma forma um pouco diferente, como se ela tivesse um sotaque diferente, como se ela fosse uma inglesa estrangeira, então ela tratava muito bem os pais dela, porém era sempre com aquela sensação de que eles não eram os pais dela. Também ela começou a ter explosões de choro durante o sono, ela começava a falar também, e também tinha muito sonambulismo, isso começou a deixar os pais muito preocupados. Durante esses períodos, os pais entravam no quarto e começavam a perguntar pra ela o que estava acontecendo, e ela sempre dizendo, meio que assim, freneticamente, com muita, mas muita certeza de que lá não era a casa dela, ela dizia, eu quero voltar pra minha casa, eu preciso voltar pra minha casa, e os pais pegando, enfim, essa pequenina e dizendo, não, querida, aqui é a sua casa, e tudo mais, e ela começou a falar, então, do Egito, isso por volta de 1908, um ano depois, então, que ela teria caído da escada e teria acontecido todas essas coisas. Então, a gente tem que partir do princípio que ela teria, então, quatro anos de idade. Quando ela começa a falar sobre isso, o que o pai dela faz? Parece que, na época, a Inglaterra, ela estava ali, meio que, vivendo um período totalmente egípcio, né, todo mundo estava meio ligado nas coisas egípcias, e também em tudo que estava acontecendo, tinham muitas pessoas ali fazendo escavações e descobrindo coisas, então, estava todo mundo ali, meio que, né, não era difícil você conseguir um livro falando sobre o Egito, sobre as escavações do Egito, e um dia desses aí, o pai dela acabou comprando uma enciclopédia, uma enciclopédia para crianças, e deu a ela de presente, e ela começou a olhar tudo aquilo, e disse que lá era a casa dela, e aquelas pessoas eram o povo dela. O pai, então, se assusta, né, com essas afirmações, e começa a aumentar um pouco o grau de dificuldade, vamos colocar assim, né, do que ela estava vendo. Como ele tinha dado para ela uma enciclopédia infantil, a próxima revista que ele trouxe seria uma revista falando sobre os trabalhos, sobre as escavações, sobre ruínas, né, pedaços de coisas que eram encontradas, e ela olhava para cada coisa e falava, olha, isso aqui pertence ao templo, sei lá, de Sete, ao culto a Ísis, ao culto aos Íris, e assim ela foi falando, dando informações ali para o pai, e pensando que ela só tinha quatro anos de idade, isso é um pouco assustador, e foi para os pais também. Logo em seguida, o que os pais fazem? Ainda com ela extremamente pequena, tá, ela não tinha feito cinco anos ainda. Vendo que a filha estava totalmente apaixonada por essa ideia do Egito e tudo mais, eles levam então a pequena até o Museu Britânico do Egito, e lá ela começa a ver todas aquelas, né, esculturas, aquelas figuras, e tudo que tem dentro do Museu Britânico de 1908, e ela simplesmente fica encantada com tudo que ela vê, e ela diz que lá é a casa dela. É nessa hora que ela se depara com duas estátuas, uma de Ísis e uma de Osíris, eu não sei se eram as estátuas reais, o que era, só que ela teria pulado então e começado a beijar os pés das estátuas, e dito, né, que ela tinha chegado em casa, lá era a casa dela, e foi assim um tremendo reboliço. Tinham pessoas tomando conta dessas estátuas, eles teriam dito para que os pais tirassem ela de lá, e ela disse que ela não podia sair de lá, ela teria agarrado ali o pé da estátua, foi uma situação extremamente desagradável para todo mundo que estava ali, as pessoas não encararam muito bem aí o que a menina fez, e eles teriam dito para os pais dela, escuta, essa menina é de vocês, e meio que assim, foi uma situação em que eles tiveram que sair do local, porque os guardas eles teriam mandado sair, porque ela estava meio que mexendo nas coisas, isso não pode ser tocado, muitas vezes não pode nem chegar perto, e aí é que as coisas começam a ficar um pouco estranhas, porque isso são relatos que se a gente parar para pensar, precisam ter vindo dos pais, tá? Isso é certo, ela não tem como lembrar de tudo isso, ela pode até lembrar de uma vida passada, só que coisas ali que aconteceram com ela, nessa idade, com tantos detalhes, é um pouco estranho, acontece. Depois disso, eles teriam começado a procurar então pessoas, que tiveram experiências, experiências ali fora do corpo, vamos lembrar que época nós estamos falando, nós ainda estamos falando da época em que as pessoas, elas estavam totalmente voltadas para o espiritualismo, espiritualismo, né? Então, mesas girantes, eles começaram a acreditar em reencarnação, começaram ali toda a questão das irmãs Fox, então a gente está bem nessa época aí, em que tudo isso estava borbulhando. Os pais dela não eram pessoas pobres, eles eram pessoas ali de classe média, não foi difícil para eles encontrar um grupo de pessoas que poderiam analisar o que estava acontecendo com ela, o que tinha acontecido com ela, só que aí o que vai acontecer é, conforme o tempo for passando, ela vai começar a ter alguns problemas, por quê? Ela vai começar a chegar na escola, falar sobre essas coisas, ela só falava do Egito, e ela estudava numa escola muito religiosa, então eles não gostavam disso, e durante os períodos em que ela estava então com esse grupo, aí vamos colocar esse grupo, né, de pessoas que eram espiritualistas, e estavam tentando descobrir o que aconteceu com ela, depois de alguns anos frequentando esse grupo, ela recebeu ali um diagnóstico espiritual, né, entre muitas aspas, a pessoa teria dito para ela que com três anos de idade, ela teria então perdido a sua vida, no momento em que ela perde a vida, mas que ela ainda estava naquele limiar ali entre a vida e a morte, o espírito vindo do antigo Egito, entrou em seu corpo, e passou assim a dominar ali todas as lembranças dela, e todas as coisas ali que ela considerava naturais, então eles disseram o seguinte, não, você não é reencarnação de ninguém, foi um espírito egípcio que entrou no seu corpo, só que essa foi uma versão da história, ou pelo menos foi algo que a Dorothy, ela rejeitou logo de cara, ela disse que não, e que na verdade ela estava se lembrando, ela se lembrava da vida dela, inclusive ela recebia visitas, ela recebia visitas do próprio faraó, ela recebia visitas de pessoas que teriam vivido na época dela, ela conseguia primeiro ver as múmias dos faraós ali, que teriam sido encontrados, ela conseguia ver pessoas ali que teriam vivido com ela, sacerdotes, várias coisas mesmo, basicamente ela larga, esse grupo ela passa a tentar descobrir sozinha, o que tinha acontecido com ela, nessa época ela já tinha por volta dos seus 12 anos de idade, e vai ser quando ela vai começar a estudar por conta própria, várias coisas do Egito, e ela vai começar a frequentar assiduamente o Museu Britânico do Egito, com essa idade aí por volta de 10, 12 anos, ela conhece o famoso Ernest Wally Budge, esse egiptólogo ele é considerado assim, um dos primeiros egiptólogos respeitados, e ele teria se encantado com a forma com que a Dorothy Age, ela falava sobre as coisas, e a propriedade também que ela falava sobre tudo, referente ao Egito, então ele chegou a falar que ela andava pelas salas ali, né, os setores e tal, e ela sabia contar pra ele tudo que tinha acontecido, e nessa época a Dorothy ela já estava estudando a escrita hieroglífica, ele dizia que demorava muito tempo pra uma pessoa aprender essa escrita, porque é um conjunto de desenhos, de mais de mil desenhos diferentes, que vão formando ali frases, e ali você consegue ir identificando o que significa o que, e ela foi aprendendo assim, numa velocidade espantosa, também é relatado que uma pessoa pra conseguir dominar a escrita hieroglífica, hieroglífica, ela demora em torno de 10 anos estudando tudo isso, e tentando contextualizar, tem também o texto em si, que seriam então os desenhos, a forma correta de se ler, então é necessário muito estudo, e também muita prática pra você conseguir, realmente dominar aí essa forma de escrita que era utilizada no antigo Egito, e aí se conta que de tanto ela ir até o museu, de tanto ela, né, conversar com o Wallace, ele acaba se responsabilizando ali um pouco a ensinar a Dorothy, então coisas, né, ensinar coisas do Egito, ensinar tudo o que ele sabia, então ele foi passando conhecimento pra ela, porém também tem uma outra versão que diz que, na verdade, essa parte toda não funcionou exatamente assim, por quê? Ela também teria, ao mesmo tempo, continuado seus estudos formais, onde ela teria algum problema, também na escola, referente a todas essas visões que ela tinha durante a noite, começou a ter problema no colégio, e aí eles acabam levando ela pra um sacerdote ali, pra um padre, pra alguém lá, que deu uma olhada na Dorothy, diz que ela tava, era possuída por algum espírito do próprio antigo Egito, inclusive eles falavam que eles utilizavam magia, que eles utilizavam possessões, né, que muitas vezes espíritos acabavam possuindo os corpos dos egípcios, fizessem previsões, e que trouxessem ali notícias pra eles, de pessoas que já tinham falecido em lugares longínquos, e que essa pessoa pudesse voltar pra contar essas coisas antes de ir embora, e que tudo isso fazia parte da crença deles, né, eles acreditavam que quando eles morriam, por isso eles eram mumificados, eles levavam seus pertences, eles levavam muitas vezes suas concubinas, eles levavam a sua esposa, às vezes até mesmo seus animais de estimação, porque eles acreditavam em uma outra vida, então aquilo ali, tudo que eles levavam da terra, eles teriam em uma outra vida. Então as conclusões até aquele momento eram, Dorothy poderia estar possuída, Dorothy poderia ter, de repente, perdido mesmo a vida aos três anos, ele foi ali, o seu corpo foi tomado por alguém do Egito, de repente uma entidade muito forte do Egito, ou até mesmo um deus egípcio, entre outras coisas que foram ditas ali pra Dorothy, que supostamente, porque a gente nunca vai poder provar isso, ela contava que ela tinha contato com essas pessoas, ela tinha contato com seres que viveram naquela época, ela teria contato com o faraós, ela teria encontrado o próprio set primeiro, primeiro como uma múmia, isso é uma coisa muito estranha, porque ela dizia que até os 15, 16 anos, ela encontrava ele como uma múmia, só que depois as coisas vão se intensificando, a um ponto que se torna até uma história, vamos colocar assim, quente. Bom, com todos esses conhecimentos, o melhor trabalho que a Dorothy poderia encontrar, era então falando sobre o Egito, e foi justamente isso que ela foi fazer, ela entrou e começou a trabalhar em um jornal, que falava exatamente sobre a história do Egito, e ela também fazia desenhos, então ela desenhava várias cenas ali, egípcias, lembrando que nessa época os britânicos, eles ainda basicamente dominavam o Egito, o Egito estava começando a querer ficar independente, e a Dorothy, ela ajudava muito, ela fazia muitos artigos, inclusive ressaltando a necessidade do Egito ser um local ali, totalmente independente, então essa era a opinião dela, e ela colocava nos artigos dela, e ninguém acabava ali freando ela, ela meio que tinha essa liberdade em fazer essas coisas, mesmo estando dentro da Inglaterra, e sendo ali 1931, por exemplo, quando ela já estava com 27 anos. Em busca de informações, ela estava sempre em contato com pessoas importantes, egiptólogos importantes, e um desses encontros que ela acaba conhecendo, então, um jovem estudante egípcio, chamado Yaman Abdel Meide, ele estudava nessa época na Inglaterra, porque ele queria aprender inglês, assim, o mais fluente possível, porque ele queria se tornar um professor da língua, e se tornando um professor da língua, morando no Egito, ele ganharia muito dinheiro, então ele estava pensando já no futuro dele, e ele vinha de uma família de classe média alta, então ele estava bem focado ali nos estudos dele, vai ser nessa época, quando a Dorothy tinha aí os seus 27 anos de idade, que os dois vão acabar se conhecendo, e se apaixonando, ele via a forma que a Dorothy, ela era diferente das outras mulheres da época, e aquilo tudo acabou encantando ele, eles teriam depois, né, quando ele termina os estudos dele, eles se corresponderam por cartas, por algum tempo, pouquíssimo tempo, até que finalmente ele pede ela em casamento, ela aceita, e ele acaba conseguindo um ótimo emprego, ali como professor de inglês, eles passam a ter uma vida muito boa, e passam a morar no Cairo, e aí que vem uma parte interessante, e uma parte também que existe aí uma certa divergência, por quê? Ela teria ido para o Cairo morar então, com o marido dela, só que não era só com o marido dela, ela também morava com a sogra, e com o sogro, e pouco tempo depois que ela se casa, ela teria engravidado, e ela dá o nome então ao seu primeiro filho, que era um menino de Sete, é nesse momento que ela vira a famosa On Sete, porque On Sete significa a mãe de Sete, então conta-se que todas as mães egípcias, eu não sei se até os dias de hoje, mas as mães egípcias, quando tinham o primeiro filho homem, elas passavam a adotar então estes nomes, por exemplo, seria On seguido do nome do filho, e como o filho dela se chamava Sete, ela colocou On Sete, e aí as coisas começam a ficar ainda mais estranhas, porque a Dorothy na verdade, nunca parou de ter os sonhos, de ter as revelações, e isso tudo começou a ser um problema na vida, na família então do esposo dela, e aí o que acontece? Coisas esquisitinhas, mas bem esquisitinhas, teriam acontecido principalmente com o sogro, e isso vai acontecer em um período, que ela já não estava muito bem com a família, primeiro que ela sempre procurava algum lugar, que estivesse fazendo alguma escavação arqueológica, ela se sentia, e ela realmente se comportava como um espírito livre, aí com o filho dela, então mostrando ali os lugares, as pesquisas e tudo, ela estava sempre com o filho, isso começa a desagradar o marido, e também a família do marido, por quê? Em um determinado momento, o marido dela arruma um emprego, numa cidade melhor, onde ele ganharia mais, só que ela teria que sair daquela região, eles teriam que sair do Egito, A mãe, tá, então do marido dela, a sogra dela, teria dito que o comportamento dela não era correto, que ela acabava expondo o neto dela, a situações muito perigosas, colocando ele em ruínas, levando ele para lugares que poderia acontecer algum acidente, e ele acabar se machucando, e também era o seguinte, eles tinham muito medo das noites, em que o marido dela não estava em casa, porque ela normalmente tinha as alucinações, durante a noite, em que ela gritava muito, ela conversava, e em dado dia, conta-se aí uma fonte, ponto final na relação, teria sido em um momento, em que o marido dela estava viajando, e o sogro dela, não sabia se ela estava ou não em casa, ele teria ido verificar, provavelmente xeretar, para ver se ela estava em casa, e ele disse que tinha um faraó egípcio, no quarto dela, ele estaria deitado na cama dela, e ela estava dormindo, com o filho dela, como se ela não percebesse, que aquele homem estava lá, e quando ele olhou, ele ficou tão apavorado, que ele saiu correndo ali no local, e as pessoas ali, que conheciam a família, tiveram que trazer ele de volta, ele ficou extremamente assustado, e é nesse momento então, que o marido dela, acaba pedindo o divórcio, durante esse período de tempo, que ela viajou muito, ela já estava no Egito, então para ela, aquilo era muito importante, ela viajou, ela conheceu vários lugares, não só o Cairo, vai ser no Planalto de Giseque, que ela vai encontrar, quem seria então, o avô da Egiptologia, que era um homem chamado Selim Hassan, ela fica totalmente assim, desacreditada, que ela estava conhecendo Selim Hassan assim, frente a frente, e ela passa mais e mais tempo, perto do Selim Hassan, e o Selim Hassan, por sua vez, fica impressionado, com as coisas, que ela conseguia, contar para ele, com tudo que ela sabia, com todo o conhecimento dela, e isso gerou inclusive, uma enciclopédia, com dez volumes, falando então, sobre o Egito, falando sobre o assunto, que ele teria escrito ali, posteriormente, deixando uma dedicatória, a todos os conhecimentos ali, que a Dorothy teria então, colocado também, nos esforços de escrever, essa enciclopédia, além disso, ela também se colocou ali, à disposição, para fazer os desenhos, entre outros serviços, ela basicamente ali, já estava empregada, né, quando ela acaba se divorciando, e aí também existe, um pequeno ali, uma pequena diferença, há quem diga, que quando ela se separa, o marido dela, pede a guarda do filho, em alguns lugares, dizem que ela ficou, com o filho, até o momento, em que ela acaba, ficando sem emprego, e ela acaba então, dando a guarda, oferecendo a guarda, para o pai então, do Sete, ficar com ele, mas que o Sete, teria sim passado um tempo, com ela, ali ela criou, o filho dela por algum tempo, só que aí, eu encontrei mais fontes, que o pai ficou, com a guarda do filho, então, talvez ela tenha aí, continuado sozinha, e mediante as coisas, que a gente vai vendo aí, seria um pouco difícil, você imaginar, que ela estaria, com uma criança pequena, enquanto ela estava envolvida, em todas essas coisas aí, lembrando tá, existiam muitas doenças, que acabavam cometendo, esses lugares, pegavam também, as pessoas, que trabalhavam, nas escavações, tinham alguns problemas, ali sanitários, referentes, a essas escavações, então, talvez ali, não fosse o mesmo lugar, para um pequeno, ali se desenvolver, enfim, e todas as necessidades, que vem junto também, em criar, né, uma criança tão pequena, então, talvez o filho, ficar com o pai, nesse caso, nem tenha sido algo ruim, em nenhum momento, também, eu vi, ou ouvi, nem mesmo no documentário, que tem sobre ela, na BBC, ela reclamando, em relação ao filho, então, talvez aí, não tenha sido também, um problema para ela, uma vez que ele estava com o pai, e agora, que as coisas começam a ficar bem esquisitas, basicamente, ali no ano de 1935, então, a gente vê que, pelo menos ali, o começo da vida dela, até 1935, é que as coisas, elas são aí, pode ser que a fonte, né, tenha sido diferente em um, diferente em outro, aí fica um pouco mais aberto, mas, a partir de 1935, é um pouco mais documentado, até por causa do livro, né, que ela acabou escrevendo ali, os volumes e tal, que tem uma dedicatória, de fato, para ela, também, quando ela aceita, um emprego em ábidos, e é aí, que ela não vai entender, na verdade, ela vai ficar muito confusa, quando ela chegar em ábidos, ela ficar sabendo, sobre ábidos, porque vai ser, através de uma revelação, ela vai ter um sonho profético, e entre outros sonhos, assim, bem difíceis, estranhos, e complicados, que ela vai ter, que ela vai descobrir, que na verdade, ábidos, era a terra dela, quando ela viveu, no antigo Egito, no ano de 1300, antes de Cristo, então, como isso vai acontecer? Por volta de 1935, os sonhos, então, dela, começam a se intensificar, cada vez mais, e há quem diga, que as coisas, que ela relatava ver, existiram momentos, ali, que pessoas, que estavam próximas, a ela, também conseguiram ver, então, era quase, como se aquelas pessoas, estivessem de forma material, na presença dela, isso é uma coisa, estranha, pode ter sido, uma impressão, pode ser várias coisas, mas nós estamos, nos cestas assustadoras, então, a gente vai, contar a história, de uma forma, que seja muito mais legal, aí, para a gente entender, e que não é, nada que fuja, a história, que é contada, sobre, Onset, Onset, entrava em estados, de transes, assim, um pouco mais, prolongados, e aí, as descrições, começam a ser, um pouco mais, diferentes, é quando eu digo, para vocês, que pode acontecer, até mesmo, coisas, quentes, podemos dizer, sim, que aconteciam, coisas até quentes, por quê? Primeiro, ela vai acabar, então, entrando em contato, isso vai demorar um tempo, tá, até ela saber tudo, mas ela vai entrar em contato, com uma pessoa, ou melhor, um espírito, com um auto intitulado, Hor Ha, esse Hor Ha, teria contado, a seguinte história, para ela, que ela, teria nascido, realmente, no antigo Egito, no ano de 1300, antes de Cristo, e aí, há quem diga, que isso é uma coisa, impossível, quando você está, em transe, ou que você está, fazendo, seria o que? Uma psicografia, algo, é semelhante a isso, desculpem minha ignorância, tá, mas ela estava, ela estava em transe, e ela estaria, passando ali, tudo que esse, né, esse espírito, aí, chamado Hor Ha, estaria contando, para ela, então, ela começa a colocar, tudo ali, e isso foi acontecendo, aos poucos, ela foi sabendo, aos poucos, ele foi visitando ela, noite, após noite, após noite, até ela chegar, a um total, de 70 páginas, escrita egípcia, então, estava na hora, de decifrar, e entender de vez, quem foi ela, Orotide, teria nascido, como Benthresh, e quem era Benthresh? Benthresh, foi uma garotinha, filha de um soldado, egípcio, junto com uma vendedora, de verduras, que viveu, ali, até os seus, três anos de idade, com a mãe, quando a mãe, foi acometida, por uma doença, e ela acabou, ficando, então, somente com o pai, a mãe dela falece, tudo isso, em Abydos, e lembrando, Abydos, era o templo de Sete, logo, o que aconteceu, foi que o pai, acabou entregando ela, então, para um sacerdote, de dentro desse templo, e disse que ele criasse a menina, e deu a menina, então, para que fosse criada, como uma sacerdotisa, e ela seria, então, ensinada, até chegar o período, em que ela teria que fazer, os votos dela, aos 12 anos de idade, no início, ela foi ensinada, sobre os deuses, tá, todos os deuses do Egito, e tal, só que aos 12 anos de idade, ela teria, então, que fazer, o seu juramento, teria que fazer lá, os seus votos, e seria para o templo de Osíris, e no templo de Osíris, segundo, era contado ali, que era um dos mandamentos, ali, para você ser, uma sacerdotisa de Osíris, você tinha que ser, virgem, e é aí, que as coisas começam, a se complicar, por quê? Ela não sabia, o que ela queria, ela não sabia, se ela queria, ou não, ser uma sacerdotisa, mas ela não tinha escolha, pelo menos assim, que foi contado para ela, nessa falta de escolha, o sacerdote, teria dito o seguinte, para ela, ou você fica aqui, proteção, adoração, aos íris, também sendo sua sacerdotisa, e mantendo a sua castidade, ou você está livre, para ir, então, ela seria uma mulher, aí, solta no mundo, sem ele nem beira, seria mais ou menos isso, ou você fica, ou, né, você está aí, porta da rua, serventia da casa, e aí, sem opção, ela teria aceitado, logo depois de ter feito, seus votos, então, ali, com seus 12 anos de idade, é que vem a história, então, do jardim, porque parece que o jardim, era um lugar, em que em alguns momentos, as sacerdotisas, elas podiam frequentar, em uma das, um desses passeios, aí, que ela acabou fazendo, pelo jardim, ela acabou encontrando, o próprio faraó, que era, então, o sete primeiro, não é mencionado, quantos anos, o sete primeiro tinha, quando encontrou, então, pela primeira vez, ali, essa sacerdotisa, que se chamava, Bentrecht, só que acontece, que ela conta, que os dois, eles teriam se apaixonado, teria sido, uma paixão, avassaladora, e com 14 anos de idade, ela estava grávida, no começo, ela não contou, que se tratava, de um filho, que era do faraó, um filho dos sete, logo, ela teria quebrado, os votos dela, de castidade, então, ela pergunta, para o sacerdote, qual seria, a pena, para ela, e também, para o pai, da criança, em relação, ao que ela tinha feito, e aí, ele conta, para ela, em confidência, que a pena, para eles, a pena, para tal absurdo, seria perder, a vida, que eles não mereceriam, viver, depois de ter feito, tal traição, a Osiris, nessa hora, então, ele começa, a querer saber, de qualquer forma, quem era o pai, o pai da criança, e é nesse momento, que ela diz, que o pai da criança, era o faraó, o pai da criança, era Sete primeiro, e eu não sei, se existe alguma regra, de de repente, um faraó, não poder se envolver, com uma sacerdotisa, o que é contado, na história da Dorothy, é que para nada, respingar em cima, do Sete, que era o grande amor, da vida dela, ela teria, então, escolhido, tirar, então, a sua vida, e assim também, a do seu filho, fazendo com que nada, recaísse, sobre Sete, porém, o que aconteceu, foi que, depois que isso acontece, que ele descobre, que ela não está mais viva, ele teria surtado, com o próprio sacerdote, dito para o sacerdote, como ele permitiu, que aquilo acontecesse, que o sacerdote, sabia, que ele gostava dela, eu nem sei, se ele era casado, ou se ele não era casado, nessa hora, também, o sacerdote diz, que não apenas, ela não está mais viva, como também, o filho dele, nessa hora, ele descobre, que ela, então, estava carregando, um filho dele, nesse momento, ele teria dito, para o sacerdote, que ele lembraria dela, para todo o sempre, e para sempre, ela seria, o grande amor, da vida dele, isso parece, muito romântico, para ter sido ali, colocado por um espírito, de mil e trezentos anos, só que, segundo ela, não para por aí, é aí que as coisas, começam a ficar mais estranhas, para mim, na minha opinião, mas vamos continuar, essa história, segundo ela, o faraó, ou homem, com trajes egípcios, antigos, que o sogro, viu, e que também, várias pessoas, diziam, que chegaram a ver, seria, o próprio set, com esse primeiro espírito, chamado, Hor Ha, ela começa, então, a falar, com o próprio set, primeiro, ele se apresenta, para ela, como se ele fosse, uma múmia, e aos poucos, conforme, eles vão, vamos colocar assim, tendo noites de amor, ele vai se transformando, em gente, ele vai voltando, novamente, as suas formas antigas, depois que ele volta, as suas formas antigas, ele começa a fazer, com que ela saísse, então, do nosso plano, vamos colocar assim, levando ela, para a época, em que os dois, ali, estavam vivos, então, ela voltava, para o passado, e lá, eles tinham noites, e mais noites, de amor, eu achei estranho, para caramba, esse negócio, de de repente, noite de amor, com o espírito, aí, de um faraó, de tantos mil anos, assim, mas, tudo bem, era a história dela, com todo respeito, sem problema nenhum, e contar essas coisas, obviamente, chocava as pessoas, e tinha quem acreditava, muitas pessoas acreditavam, que de fato, isso acontecia, começaram a escrever artigos, a história dela, começou a correr o mundo, e ela começou a trabalhar, então, na reconstrução, do templo, de Sete Primeiro, ela fica de vez, em ábidos, porque ela tinha sempre, né, Cairo, era um lugar mais fácil, dela arrumar empregos, empregos eram mais remunerados, só, que ela já estava vendo, ali, as coisas ficarem difíceis, para ela, então, vai ter um momento, que ela vai ter, que fazer uma escolha, ou ela fica, em ábidos, onde ela não ia ter, um emprego assim, tão bom, ou ela fica, no Cairo, e é nessa hora, que ela escolhe, ficar em ábidos, ela teria escolhido, esse local, feito ali, como se fosse, uma cabana, passou a viver, como uma mulher egípcia, então, ela começou a usar, as roupas, só que ela usava roupas, assim, com uma pegada, mais antigo, Egito, meio que incorporou, ali, todas as coisas, ali, do antigo Egito, e quando ela também, pisa pela primeira vez, em ábidos, ela beija a terra, porque ela diz, que ela teria retornado, para casa, o que ela encontra, quando ela chega, nessa época, em ábidos, ela encontra, um monte de pessoas, com várias peças, mais de 2.500 peças, que foram sendo encontradas, ali, naquele sítio, que eles estavam tentando, desenterrar, tentar entender, o que era aquilo ali, e ela disse, que lá, era o templo, de Sete I, ela então, é destinada, para trabalhar, com um homem, chamado, Edward Gazul, esse homem, ele era o chefe, de uma escavação, que estava acontecendo, no lugar, e ela, era assim, ela sempre estava procurando, ali, uma escavação, para participar, ela sempre queria, estar próxima, assim, a essas coisas, era uma coisa, que dava muito prazer, para ela, gostava muito, de fazer isso, e aí, eles já tinham encontrado, ela já tinha dito, que aquele local, era o local, onde era o templo, de Sete, e eles já tinham encontrado, algumas coisas, tinham encontrado, alguns relevos, e algumas coisas, até mesmo, já tinham sido descobertas, só que nesse momento, eles chegam para ela, e ela tinha uma fama, naquela época, de saber muito, sobre a época do Egito, aí, a época que eles estavam escavando, e o Gasuli, faz o seguinte, junta alguns arqueólogos, que estava com ele, tenta fazer um teste com ela, começa a mostrar, algumas peças, e vai fazendo, algumas perguntas, específicas, sobre as imagens, onde ficava o que, o que representava o que, e ela foi falando, assim, com a maior naturalidade, do mundo, inclusive, depois disso, ela teria saído, em disparado, e foi mostrando, para ele relevos, onde ele foi marcando, porque ela disse, olha, aqui você vai encontrar, isso, aqui tem uma pilastra, aqui tem isso, aqui tem isso, e ela foi contando, para eles, onde estavam as coisas, inclusive, esse local, ele vai ser reconstruído, de acordo, com a orientação dela, porque eles já tinham, descoberto, mais de 2.500 partes, mas eles não sabiam, o que fazer com elas, porque eles não sabiam, não tinham a menor ideia, de como montar, aquele quebra-cabeça, e ela teria montado, com eles, esse quebra-cabeça, e aí, é quando ela vai falar, do jardim, conforme ela foi mostrando, as coisas, eles marcavam, e eles escavavam, na verdade, para mostrar, que ela estava errada, e a gente tem que lembrar, também, da época, palavra de mulher, uma mulher no meio, de um lugar, de escavação, ninguém tinha ali, ninguém dava muito crédito, também tem essa parte, aí também, que a gente acaba esquecendo, só que, tem uma hora, que ela chega, num local, e diz o seguinte, cadê o jardim, vocês já encontraram o jardim, que era o jardim, onde ela teria, então conhecido, sete primeiro, dentro dessa história, de amor faraônica, e aí, milenar, negativo, Dorothy, não tem nenhum jardim, por aqui, nem tinha como ter jardim, por aqui, meio que começa, um certo debate, ali, sobre ter ou não, um jardim, e ela fica discutindo, com ele, falando, como era o jardim, então, ela vai contando, do jardim, o que tinha no jardim, até que, em um dado momento, há muito contragosto, eles estavam escavando, uma outra coisa, e eles acabam encontrando, uma parte muito estranha, e começam a intensificar, então, essa descoberta, e é nesse momento, que eles encontram, ali, o jardim, e é por isso, que, em frente ao templo, hoje, existe o jardim, porque, desde que ela era criança, ela pergunta, desse jardim, talvez, ali, por ter sido, o local, onde nasceu, o amor faraônico dela, com Sete primeiro, depois que o templo, foi montado, teve um período, em que ela passou, que ela realmente, teve que se aposentar, depois, eles queriam fazer, isso compulsoriamente, ela foi ganhando tempo, ganhando tempo, ganhando tempo, e a bem da verdade, é que depois, então, que o local, foi reconstruído, que o templo de Sete, foi reconstruído, ela pegou, um cômodo, desse templo, e começou, ali, a fazer dele, o seu escritório, o templo, parece que foi construído, em pouco mais, de dois anos, quando eles estimavam, que fosse construído, em torno de 20 anos, mas foi com a ajuda dela, que tudo isso, foi muito rápido, tem muito material, muito filme, ali, inspirado na história, da Aum Sete, ela acabou se tornando, assim, uma celebridade, e ela também, não deixava, de jeito nenhum, o templo de Sete, inclusive, ela mandou fazer sim, eu não sei bem o nome, mas seria como se fosse, ali, os locais sagrados, ali, para os deuses, e ela, sim, fazia todos os rituais, entoava, os cânticos, e também, levava, ali, as oferendas, para os deuses do antigo Egito, então, ela ia fazendo tudo isso, ela tinha mesmo uma vida, ela passou a ter uma vida, dentro desse templo reconstruído, também, existia um outro problema, que era a questão dos Saks, muitas pessoas falavam, que eles, existiam ladrões, que iam até esses locais, e roubavam, então, ela passou, também, a tomar conta desse templo, porque ela vivia, com uma espingarda, e se você aparecesse lá, para fazer alguma coisa, ou tentar roubar, qualquer coisa, de dentro do templo, ela lançava ali, mão da sua espingarda, e todo mundo, acabava saindo fora, só que a verdade, também, é a seguinte, muita gente, ao redor, protegia ela, tinham pessoas, que eram mais do local, ali, que conheciam ela, sabia, que ela ficava lá, então, acabava fazendo, meio que a guarda dela, e ela dizia, que o próprio Seth, e os soldados dele, acabavam protegendo ela, espiritualmente, nessa época, ela já relatava, para as pessoas, que ela também, não estava sozinha, porque agora, que o local, estava como estava, totalmente arrumado, pelo menos, o mais arrumado possível, ela agora, vivia com o faraó, ela vivia com o Seth, aí, eu já não sei, mais quantos anos, ela tinha, mas ela disse, que ela vivia, na presença dele, com ele, ali, como se fosse, fisicamente mesmo, tá, gente, é uma história, totalmente diferente, também, tem as profecias dela, por quê? Ela dizia, que recebia, então, esses antigos, enfim, esses espíritos, antigos, do antigo Egito, e aí, ela disse, que sabia, onde estava, uma das múmias, mais procuradas, do Egito, que é, a múmia, né, de Nefertiti, uma das tumbas, né, dizem que é, uma das tumbas, pois Nefertiti, teria tido, mais de uma, até mesmo, para que não encontrasse, a sua localização, ela teria sido encontrada, porém, a múmia de Nefertiti, não estava lá dentro, e Nefertiti, é basicamente, aí, o graal, né, dos egiptólogos, eles querem muito, encontrar essa múmia, para que muita coisa, aí, seja respondida, até porque, não se tem notícias, de quem teria sido, os seus pais, de onde ela teria vindo, entre outras coisas, até mesmo, o seu aspecto físico, e é agora, que vocês vão ficar, com muita raiva de mim, juro para vocês, que vocês vão. Há muito tempo atrás, em uma terra distante, não tão distante, nem há tanto tempo atrás, como no antigo Egito, em que, teria vivido, então, a Onset, eu fiz um vídeo, sobre Tutankamon, só lembrando aqui, que Tutankamon, era filho de Akenaton, e aí, vinha a questão toda, dos crânios, principalmente, da Nefertiti, e das filhas dela, o crânio, né, diferente deles, o crânio alongado, e tudo mais, dos filhos, e tinha algumas imagens, a gente até, chegou a falar, que poderia ser algum problema, algum problema, porque tinha muito casamento, entre parentes, e tudo mais, só que aí, eu fui, e expandi, um pouco, aí, as minhas buscas, em relação, a esses formatos, de crânios, e outros formatos, também, diferentes, aí, né, que as pessoas, começaram a utilizar, em seus corpos, e por que, que eu estou falando isso? Se você nasce, com alguma coisa, ok, faz parte, né, de como você nasceu, faz parte do seu físico, quando eu estava fazendo, essa pesquisa, eu descobri, diversas, na verdade, diversas coisas, aí, tidas, como estranhas, tidas, como se, de repente, essas pessoas, elas não fossem, aí, humanas, que muitas delas, inclusive, são ligadas, com alguma coisa, alienígena, ou tem alguma participação, de DNA, alienígena, e sinto dizer, que não, não tem, por que? Eu lembro, que quando eu comecei, essa pesquisa, tinham as pessoas, que tinham, o pescoço, tá, pescoço extremamente, alongado, as orelhas, a língua, tinha diversas partes, até que eu cheguei, na cabeça, e aí, quando eu cheguei, na cabeça, eu fiquei assustada, assim como as pessoas, do pescoço, né, que acabam deixando, o pescoço alongado, que faz parte de uma tribo, e tal, a história não é sobre isso, é só para exemplificar, onde eles vão fazendo, desde que a pessoa nasce, eles vão colocando, colares, 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 quando o seu pescoço, ele chega, muito próximo, aquele colar, mais um colar, é colocado, e a pessoa, ela vai, alongando, o seu pescoço, eu juro para vocês, que tinham pessoas, com o pescoço, extremamente, grande, e quanto maior, mais bonito, e mais respeitado, essa pessoa é, e também vi, falando sobre pessoas, que fazem, este alongamento, também, na cabeça, só que ele é feito, de uma outra forma, logo, né, que então, a criança nasce, eles começam, a enrolar, faixas na cabeça, enrolam, de uma forma mesmo, em que aquilo, vai se tornando, é um cone mesmo, fica, num sentido ali, coneiforme, e alongado, e isso, era feito aí, e ainda pode ser encontrado, em algumas tribos, quando a gente nasce, nós temos muitos ossos, no corpo, é um número, extremamente maior, do que quando, nós somos adultos, conforme nós vamos, crescendo, esses ossos, eles vão se unindo, e assim, né, ajuda no nosso crescimento, porque são ossos, que vão ficando maiores, e na cabeça, não é diferente, muitos aí, já devem ter ouvido falar, de uma coisa, chamada, moleira, porque nós nascemos aí, com o nosso, com a nossa cabeça ali, quase que desprotegida, osseamente, isso faz com que a cabecinha, seja uma coisa mais, molinha, então ela pode sim, ser moldada, e nós estamos falando aí, de grupos, que fazem isso, há sei lá, milhares de anos, então eles, já tem o costume, e sabem como fazer, agora, fica a critério de cada um, quem acredita, que isso tem alguma coisa, a ver com alienígena, tá ok também, eu tô só passando, o que na época ali, eu acabei pesquisando, porque eu também achei estranho, né, o formato da cabeça, e tudo mais, e esse é um dos motivos, deles terem tanta vontade, de encontrar então, a Nefertiti, para saber aí, sobre a cabeça dela, como era o formato da cabeça dela, entre outras coisas, a Dorothy, ela disse, que ninguém encontra, Nefertiti, porque Nefertiti, está à vista de todos, então ela deixa ali, uma profecia, de que eles encontrariam, o Nefertiti, muito próximo, a Tutankhamun, e aí nesse momento, as pessoas, elas pensam o seguinte, bom, agora a gente tem sistemas aqui, né, que são sistemas que conseguem olhar, ali embaixo, né, da terra, para ver se tem alguma coisa, referente a ossos e tal, e assim a gente consegue, encontrar muita coisa, eles teriam passado, com essa máquina aí, né, para ver se encontrariam, ou não encontrariam, a Nefertiti, e eles não encontram, só que a questão é a seguinte, depois dessa profecia, e depois de muitos estudos, eles começam a perceber, que tem uma parte, próximo ali, a Câmara Mortuária, então, do Tutankhamun, que tem uma abertura, como se fosse, na verdade, uma abertura, que eles achavam, que não só fazia parte, da estrutura, porém, eles acreditam, que pode ser sim, uma porta, ou um dia, foi uma porta, e lá, poderia ter, então, Nefertiti, que eles chegam a essa conclusão, eles conseguem fazer aí, eles reparam nisso, aí por volta de 2010, nessa parte aí, da Câmara, e ela sempre falava, que era necessário, olhar e olhar, mais uma vez, porque ela estava, às vistas de todos, e quando você olha a porta, realmente, está às vistas de todos, você só não entende, que aquilo poderia ser, uma porta, demorou alguns anos, para as pessoas entenderem, que existiam portas, naquele formato, e aí, a gente tem mais um problema, se essa porta, de qualquer forma, e que se tenha, hoje, tecnologia, para fazer, ela for aberta, ela pode fazer, com que aquele local, desmorone, então, se de fato, a Nefertiti estiver, no local, onde ali, eles acham que ela está, seguindo também, a profecia de Dorothy, eles podem derrubar, aquele lugar, fazer o lugar todo, desabar, ou eles podem passar, muitos e muitos anos, com o Nefertiti, basicamente, do lado deles, e aí, tem mais uma coisa, também, que eu gostaria de falar, também, que acabei, né, lendo aí, também, durante aí, algumas pesquisas, que é o seguinte, tá, ter todo um controle, quem encontra o que, o que é o que, saqueadores, já tinham feito, altos estragos, então, tinham muitos lugares, que tinham sido saqueados, é, o ouro, né, muita riqueza roubada, mais uma vez, eles acreditavam, que o que você levasse, dessa vida, você poderia ter na outra, então, normalmente, não apenas faraós, mas pessoas importantes, elas tinham muitas joias consigo, então, essas pessoas, elas acabavam, né, cavando, de qualquer maneira, quebrando coisas, destruindo coisas, pra poder roubar, então, acabavam pegando essas riquezas, tinha vaso de ouro, tinha muita coisa mesmo, então, muitas pessoas acreditam, que durante esse período, eles podem, é, ter levado, ali, né, o corpo da Nefertiti, ou, simplesmente, jogaram aí, em qualquer lugar, e pode estar, de qualquer forma, porque, afinal de contas, não tinha muito valor, pra eles, em uma das histórias, dos cestas assustadoras, que eles eram tão malucos, pelo Egito, nessa época, que era natural, você ganhar de presente, até mesmo, quando você se casava, o que seria um pedaço, de múmia, porque ele seria capaz, é, de curar as doenças, mais incuráveis, então, é inegável, mas, inegável, a importância, que a Dorothy, ela teve, realmente, na história, e das descobertas, né, desses sítios arqueológicos, dessas descobertas, do Vale dos Reis, entre outras coisas aí, principalmente, ligadas, ao Egito, e, as inúmeras obras, tiveram filmes, livros, artigos, pessoas escreveram, sobre ela, pessoas escreveram, sobre a vida pessoal, e espiritual dela, ela foi uma pessoa, que se dedicou, aos antigos deuses, do Egito, pelo resto, da sua vida, e também, ela trabalhou, como guia, por muitos, e muitos anos, dentro, desse templo, que seria, o templo, de Sete I, porém, tem sempre, né, um estudioso, tem sempre alguém, que faz, aquelas perguntas, que a gente não quer, que faça, porque estraga a história, né, a gente quer acreditar, que tudo isso, é real, só que as perguntas, que ele faz, são perguntas, ali, consideradas, por mim, pelo menos, bem pertinentes, então, eu vou só replicar, aqui, para vocês, para vocês terem uma ideia, que assim, não saiu da minha cabeça, tá, tem gente, que sim, questionava isso, e está diminuindo, um pouco, porque começa-se a falar mais, e aí, as pessoas preferem deixar, o lado mais racional, de lado, os questionamentos aqui, ficam por conta, de James e Torpe, do ano de 2001, quando eles começam, a levantar, ali, algumas questões, relativas, a Dorothy, a Dorothy, ela já faleceu, a Dorothy, ela falece em 1981, depois disso, né, a história dela, ela vai ser muito retratada, vai ser muito falada, vai ser muito homenageada, porém, tinham as pessoas, que duvidavam, um pouco, aí, dessas coisas, mais sobrenaturais, do lado da Dorothy, e essas duas pessoas aqui, são uma delas, então, eu vou ler aqui, o que eles colocaram, né, em relação a Dorothy, que é o seguinte, James e Torpe, aí está aí, 2001, apontam que a única pessoa, que deixou um testemunho, acerca do caso, foi a própria Dorothy, ao qual, não esclareceu, vários aspectos, dos seus relatos, especialmente, os ligados, à sua infância, e se as lembranças, do acidente, e dos acontecimentos, no museu, de fato, eram delas, ou foram contados, ou escritos, por seus pais, mais uma vez, ela era muito pequena, outro ponto, são acerca de, edifícios egípcios, que ela afirma, ter recebido, de Sete Primeiro, tais, quais, que embaixo, do templo de Sete Primeiro, em Abidos, existiria, uma câmara mortuária, secreta, contendo, uma biblioteca, com registros, históricos, e aqui, também, tem o dois, tá, o Osírio, de Abidos, que seria, acho que, acredito, que o templo, né, de Osíris, em Abidos, não teria sido, construído, por este, faraó, então, não teria sido, construído, por Sete, Três, que a esfinge, do platô de Gizé, não foi construída, por Kufu, ou Kéfren, mas, anos antes, em honra, ao deus, Horus, afirmação esta, que se choca, com as atuais, pesquisas, da arqueologia, que sugerem, que ela teria sido, edificada, pelo sucessor, de Kufu, em honra, ao falecido, faraó, muitos, dos seus relatos, são, artificiais, e dedutivos, dessa forma, independente, da crença, de cada um, ela continua, mais como um ponto, de curiosidade, pela fascinação, na antiguidade, egípcia, não é tarefa, fácil, aceitar, suas afirmações, especialmente, porque, convenientemente, todas as pessoas, que ela fez, comentários, acerca, da personalidade, não são, pessoas vivas, pois, viveram, há mais de, 3 mil anos, isso aqui, ele está se referindo, a todas as pessoas, aí, que ela vai dizendo, os sacerdotes, e tudo mais, não tem ninguém, para dizer, não, isso aqui, não é verdade, aí, está aqui, legado de Dorothy, ou de Om Set, embora, seja, reconhecido, devido, a sua insistência, em afirmar, que teria vivido, durante a antiguidade, egípcia, o Om Set, Om Set, se sustentava, através, da egiptologia, mesmo, não possuindo, formação, formal, na área, com seu amigo, Elzene, ela escreveu, vários artigos, no entanto, se não fossem, suas alegações, de que era, reencarnação, de uma egípcia, e suas biografias, que trazem, seus comentários, de encontros, com o faraó, Sete I, Provavelmente, o seu nome, seria lembrado, por poucos, acadêmicos, essa seria, aí, a visão, de uma pessoa, que não acredita, em nada disso, e que acha, que de repente, isso foi, sim, colocado, na cabeça dela, aos poucos, até ela ter encontrado, uma oportunidade, questão, é que depois, de todos esses anos, e depois, de toda essa história, de uma pessoa, que viveu ali, entre as pessoas, ali, daquela região, onde tinha, o templo de Sete, e depois, dela ter contado, todas essas coisas, a história, meio que, grudou, na cabeça, até mesmo, de muitos, egiptólogos, então, mesmo, que hoje, muitas coisas, aí, que ela tenha falado, se saiba, que não é verdade, já conseguiram provar, essa história, ela vai estar sempre ligada, essa mulher, aí, fantástica, ela sempre, vai estar ligada, à história, do Egito, então, eles colocam ali, como se ela tivesse sido, esperta, só que aí, também, a gente tem que pensar, em um outro ponto, tá, porque, aí, nós estamos falando, de alguém, que escreveu, sobre, no ano de 2001, então, de repente, colocar tudo isso, aí, em xeque, e tal, desacreditar, que ela poderia ser, a reencarnação, de alguma coisa, ok, o que eu achei estranho, sinceramente, foi, de repente, aí, essa questão toda, de ter um relacionamento, com o faraó, e tal, eu achei, assim, um pouco, diferente, diferente, vamos colocar assim, e também, a questão, dele continuar, visitando ela, e os dois, terem uma vida, até mesmo, íntima, porque ela relata, sim, por diversas vezes, que no começo, ela começou, a receber as visitas dele, como se ele fosse, ali, uma múmia, e depois, ele apareceu, como ela, lembrava dele, né, ali, pela última vez, então, ele teria se apaixonado, por ela, quando ela tinha 14 anos, e aí, depois, ela volta, a ter essa vida, com ele, pelo que eu entendi, para todos, sempre, porque ela dizia, que ela não vivia sozinha, né, nesse local, e que ela vivia com sete, eu vi também, no documentário da BBC, ela chegando, tá, no lugar, e ela olhando, vendo como ficou, ela já estava bem idosa, mas, é claro, isso é apenas, aí, um relato, isso é apenas uma história, trazida por uma pessoa, que é uma curiosa, eu apenas trouxe, aí, os relatos, pode ter coisas, aí, que vocês sabem, muito mais, e podem colocar, aqui nos comentários, me corrijam, à vontade, eu vou dizer, para vocês, que eu achei, a história, linda, tão linda, mas, tão linda, que, parece que, não é real, e uma outra coisa, que eu achei, também, bem estranha, é que, ela, basicamente, assim, ela esteve, nos holofotes, por muito tempo, tem até, mais uma vez, repito, um documentário, antiguinho, da BBC, onde ela ainda, estava viva, e, em nenhum momento, o filho dela aparece, eu achei estranho, isso, e tem até, uma hora, que eles perguntam, para ela, assim, mas, você, se chama, Onset, por quê? Ela diz, porque, eu teria que ser, mãe, de um rei, ou mãe, de um faraó, mas, infelizmente, não deu certo, e, aí, eu não sei, se ela está falando, da antiga vida dela, quando ela era sacerdotisa, e engravidou, do faraó, ou, se, de repente, ela imaginava, que, um dia, o filho dela, poderia ser, como um rei, mas, ela acabou, ficando longe, do filho dela, e, devido a tudo isso, existem pessoas, que falam, de abduções, e, que, talvez, ela fosse levada, né, pelo faraó, levada pelo Sete, para um lugar, porque, em alguns momentos, ela dizia, que, aquele templo, de Sete I, também, era uma ligação, outros locais, aí, que, talvez, ela estivesse, também, falando, do mundo dos deuses, aí, é interpretativo, e, na hora, que cai no interpretativo, cada um interpreta, como quer, então, algumas pessoas, acreditam, que ela pode ser, abduzida, né, ela ter sido, abduzida, diversas vezes, aí, para o local, onde vivem, todos, os faraós, egípcios, e as pessoas, aí, importantes, os deuses do Egito, e tal, e, aí, existem, aí, diversas, e diversas, e diversas teorias, e, dizem, também, é, também, nesse relato, que, eles, dizem, ter encontrado, desenhos, do que teria sido, um celular, do que teria sido, um buraco, de minhoca, de um astronauta, entre outras coisas, então, muita coisa, entra mesmo, na mística, né, nessa parte, mais mística, da vida, da Dorothy, mas, a Dorothy, acima de qualquer, misticismo, ela foi, com formação, ou sem formação, uma grande, egiptóloga, e, ela fez, sim, contribuições, muito importantes, dentro da, egiptologia, se isso gerou frutos, para a imaginação dela, ou se essa, foi uma história, confortável, que ela encontrou, para viver a vida dela, quem é que pode, julgar? A história dela é bonita, é bonita como é, e cada um interpreta, da forma que quiser, por isso que eu trouxe, todos os elementos, quem acredita, que é sobrenatural, quem acredita, que ela foi abduzida, e também as pessoas, que acreditam, que ela estava imaginando, entre aspas, tudo isso, e que algumas histórias, até não batem, a questão é, ela existiu, ela foi feliz, e, boa parte aí, da história, do antigo Egito, atual, é viva, justamente, porque Dorothy, trouxe um pouco disso, para a gente, com a sua história, e se você também, tem mais informações, para adicionar, fica à vontade, porque você, só enriquece esse vídeo, faz esse vídeo, ficar ainda mais completo, e eu gosto bastante, então, comenta aí, quais são as suas opiniões, e também, historicamente, se você tem mais informações, pode comentar também, ou até uma nova teoria, que não seja nenhuma, dessas trazidas aí, fiquem à vontade também, vamos ler o comentário de vocês, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, um excelente final de semana, super beijo, e até o próximo vídeo, fui!